E tivemos nesta tarde de domingo o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Tivemos Charles Leclerc batendo na volta de apresentação. Tivemos batida na largada da corrida, bandeira vermelha, uma nova largada. Tivemos as Mercedes decepcionando, as Aston Martin surpreendendo. E tivemos mais uma vitória do Max Verstappen com Lando Norris em segundo. E com Fernando Alonso em terceiro. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesta corrida. E vamos começar informando que antes da largada mostrou na transmissão que a maioria dos pilotos estava com pneus macios na largada. Com exceção do Logan Sarge que estava com os pneus médios. E na volta de apresentação vimos o Charles Leclerc rodando e batendo na curva 8. Depois ele disse no rádio que perdeu o sistema hidráulico da sua Ferrari e ele abandonou a corrida por causa desta batida. Abandonou na volta de apresentação. Mas isso não interferiu na largada. E na hora da largada, como Max Verstappen não tinha ninguém na segunda posição para ameaçar, Verstappen largou tranquilo e vimos o Lando Norris pulando da sexta posição para a segunda posição e Lewis Hamilton indo para a terceira posição. Só que ainda na largada tivemos Alexander Alba encostando na roda do Nico Huckenberg. Ele perdeu o controle do carro e bateu no Kevin Magnussen e depois bateu no muro. Tivemos roda voando. Essa roda pegou até no carro do Daniel Ricardo. E também o carro do Kevin Magnussen acabou acertando a traseira do carro do Oscar Piastri. Os dois iam abandonar a corrida, mas tivemos um safety car que depois virou uma bandeira vermelha e com isso tanto a equipe AlphaTauri como a equipe McLaren conseguiram arrumar o carro deles para eles participarem do grande prêmio. Só que eles estariam uma volta atrás e largariam do pit lane. Foram mais ou menos 30 minutos de paralisação até termos uma nova largada. Nessa nova largada estávamos com Max Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. A corrida então começou na volta 4. Max Verstappen largou bem e no final da reta oposta, Fernando Alonso ultrapassou Lewis Hamilton e tomou a terceira posição. Na sexta volta, George Russell, que estava em quinto atrás do Lewis Hamilton, informou no rádio que iria trabalhar junto e não iria atacar o Hamilton. Na sétima volta, Lando Norris já estava a menos de um segundo do Max Verstappen, mas não durou muito porque na décima volta Max Verstappen já abriu dois segundos de vantagem para o Lando Norris. E vimos o Sérgio Pérez na sexta posição começando a atacar o George Russell. Até que na décima quarta volta, Pérez ultrapassa o George Russell e vai para a quinta posição. Na décima sétima volta, Pérez já encosta no Lewis Hamilton e pode abrir a asa móvel. E na volta seguinte, Pérez ultrapassa o Hamilton e assume a quarta posição desta corrida. Na décima nona volta, Lewis Hamilton foi para os boxe e a equipe Mercedes colocou pneus médios no carro dele. Ele voltou na décima primeira posição, na volta seguinte tivemos o George Russell parando e voltando na décima segunda posição. Depois tivemos Sérgio Pérez, indo para os boxe, a equipe Red Bull colocou pneus médios e ele volta na décima posição. Nesse momento, ele estava atrás do Lewis Hamilton. Quando foi na volta 23, Pérez ultrapassa o Lewis Hamilton novamente e vai para a sétima posição. Na volta 25, Lance Stroll ultrapassou o George Russell e foi para a nona posição. E na volta seguinte, Fernando Alonso vai para os boxe, a equipe Aston Martin coloca pneus médios no carro dele e ele volta na sexta posição. Na volta seguinte, foi a vez do Carlos Sáez ir para os boxe e voltar na nona posição. E ainda temos o Lance Stroll ultrapassando o Lewis Hamilton e indo para a quinta posição. Na volta 28, Max Verstappen e Lando Norris vão para os boxe, colocam pneus médios e eles voltam na primeira e na segunda posição. Na volta 30, George Russell está próximo do Hamilton e Carlos Sáez está aproximando das Mercedes. George Russell não ultrapassou o Lewis Hamilton e com isso Carlos Sáez na volta 34 já estava menos de um segundo para o George Russell. E na volta seguinte, ele ultrapassa o Russell, assume a sétima posição e começa a perseguir o Lewis Hamilton. Até que na volta 37, na reta oposta, Carlos Sáez ultrapassa o Lewis Hamilton e vai para a sexta posição. Enquanto isso, lá na frente, Sérgio Pérez vai se aproximando do Fernando Alonso. Na volta 41, Valtteri Bottas abandona a corrida e vimos o Pierre Gasly começando a se aproximar do George Russell. Até que na volta 43, Gasly ultrapassa o Russell e vai para a oitava posição. Na volta 46, George Russell vai para os boxe, a equipe coloca pneus macios e ele volta na décima primeira posição. Na volta seguinte, Sérgio Pérez para também e coloca pneus macios e também tivemos o Lewis Hamilton parando. E depois, Fernando Alonso para, coloca pneus macios e volta na quinta posição na frente do Sérgio Pérez. Na volta 50, Pierre Gasly ultrapassa o Lewis Hamilton e vai para a oitava posição. E na volta 54, Sérgio Pérez já está a menos de um segundo para o Fernando Alonso. Na volta 57, Max Verstappen vai para os boxe e volta na segunda posição, Norris ainda não tinha parado. E na volta 58, a equipe Mercedes pede para o George Russell abandonar a corrida. E na transmissão da Bundy, informaram que esse abandono era por causa da temperatura do óleo que estava muito alta. Na volta 59, finalmente, Lando Norris vai para os boxe e volta tranquilo na segunda posição e ainda temos uma disputa entre Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Alonso na terceira posição e Pérez querendo subir no pódio. Na penúltima volta, Pérez ultrapassa o Fernando Alonso e vai para a terceira posição. Só que na última volta, Fernando Alonso na reta oposta ultrapassa o Tcheco Pérez e toma de volta a terceira posição. E na linha de chegada, Alonso fica na frente do Pérez por 0,05 de segundo. E com isso, temos o fim do Grande Prêmio do Brasil com a vitória do Max Verstappen e com Lando Norris em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Completando os dez primeiros, ainda temos o Sérgio Pérez em quarto, o Lance Stroll em quinto, o Carlos Sais em sexto, o Pierre Gasly em sétimo, o Lewis Hamilton em oitavo, o Yuki Tsunoda em nono e o Estebo Alcon em décimo. Bom pessoal, agora a Fórmula 1 retorna daqui duas semanas para a penúltima corrida da temporada e é uma corrida inédita, quer dizer, já tivemos antigamente Grande Prêmio de Las Vegas, mas um circuito inédito. E eu quero saber o que vocês acharam desta corrida, o que vocês acharam da disputa aí entre o Fernando Alonso e o Tcheco Pérez, também da vitória do Max Verstappen e também das Mercedes que foram bem abaixo do esperado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau!